Música 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 O amor sem Deus Quem quer eles são desagüentados E a morte de Deus Não você, não é? E asas são delas E asas são delas Não tem a intenção desagüentado Ai, eu posso te dar, sim, eu vou A minha mãe, eu sei que eu vou O que é isso? I'm a care that I'm a man I'm a care that I'm a sinner I'm a broadly avowed I can't hear what you say The enemy's woe to the right When the door may come through Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal